Quem vê essa foto pode até pensar que o seu Colemar está chegando num hospital. Um filho empurrando a cadeira de rodas, o outro carregando um cilindro de oxigênio. Mas é só dar um zoom na imagem para ver que ele está com a camisa do time do coração, o Atlético Goianiense. E olha aí o seu Colemar no estádio, depois de 30 anos, para assistir um jogo do Dragão. Uma homenagem dos filhos para um torcedor ilustre. A gente fez uma surpresa para ele, a gente levou ele em outro lugar antes e tudo, para ele desfocar um pouco, para ele não prestar tanta atenção, eu levei a camiseta dele escondida dentro do carro. E aí a gente fez tudo o que tinha de fazer, na hora que chegou no estacionamento é que ele descobriu, que a gente pediu para ele tirar a camisa que ele estava vestido e vestir a camisa do Atlético. O jogo foi no último fim de semana contra o Coritiba, pela Série B do Campeonato Brasileiro. O placar foi magro, 1 a 0 para o Dragão com o gol de Renato Kaiser. Mas foi o suficiente para garantir a alegria do homenageado da tarde. Emoção porque, nos dois dias do campo, o estado de provar bonito, foi jogar, o time ganhou, fez o time defasado, mas ganhou. Seu Colemar foi diagnosticado com efisema pulmonar há 22 anos. E nos últimos 15, ele precisa usar o balão de oxigênio 24 horas por dia. E são vários cilindros, dá só uma olhada. Aqui tem três pequenos, um médio, mais quatro desses grandes, sem contar um outro médio que ele está usando neste exato momento. Seu Colemar, o cilindro é verde, da cor do Goiás. Apenas, se for meu, eu ia ter lá de vermelho e preto. Se pudesse pintar, pintaria de vermelho e preto. O mesmo peito que abriga um pulmão fraco, guarda também um coração que bate forte pelo clube. Um amor que começou ainda na adolescência, aos 14 anos de idade. Ítalo cresceu vendo a paixão do pai pelo Atlético e também virou atleticano. A gente sempre acompanhou ele falando bastante de Atlético. Ele tinha uma bandeira hasteada aqui no quintal do Atlético. Desde pequeno ele vai no estádio, ele conta para a gente as histórias que ele fazia lá no time e isso aí faz a gente gostar, né? É a paixão que passou de pai para filho. Passou de pai para filho. O Atlético Goianiense está no G4 da Série B. Mas para seguir entre os primeiros, seu Colemar manda um recado para os jogadores. O jogador tem que lutar para não perder, para subir para a Série A.